Olá galera, eu sou a Rê, sejam todos bem-vindos ao meu canal, estamos de volta com mais um episódio da gameplay Viúva Negra. Então chegamos, acabamos de chegar em casa, que estávamos no evento da Geekcom, e o nosso queridíssimo e excelentíssimo marido, ele conseguiu já as três promoções. Então agora chegou a hora de dizer adeus para ele, chegou o momento. Nem sei como, gente, eu nem sei como que eu vou acabar com ele, mas é preciso acabar e vida que segue. Não está nem frio nem calor para ser com chuva ou calor, poderia ser com fogo, poderia ser o nigiri ainda não, apesar de que ele é bem forte. De repente o ideal seria o nigiri para ele, mas vou ver aqui como que vai ser. E se não tem folhas, para ele botar fogo e de repente pegar fogo, não tem raio, para ele morrer de raio, quem está aqui no nosso portão, gente? Hum, tentar, por exemplo, bonito. Não estamos com tempo para isso, ele está comendo. Chegou o momento, eu vou botar ele para ficar cozinhando, até pegar fogo e morrer queimado. Decidi. Esse vai morrer queimado. Acho que sim. Ela vai fazer, bater papo, tentar fazer com que ele morra queimado. Vamos comer, jantar, bolinho de vegetal. Quem sabe ele já não pega fogo já no primeiro, vamos ver se ele tem alguma habilidade em culinária. Então ele não tem habilidade nenhuma em culinária. Ele não tem habilidade, esse fogão é do vagabundo, do que pega fogo. Sim, tu é? Ele já chegou com o prato pronto na beirada do fogão. Mas, gente, ele está com raiva dela? O que foi que houve? Esse foi ela que fez, gente. Ah, o dele está ali. Então, você quer se despedir da sua esposa, né, vó? Nada mais justo, né? Vamos dar uns beijinhos. Não vou botar fazer o balbo, porque vai que ela engravida. Até pensei, né? Mas, como eu ainda não fiz o planejamento familiar dos dois, é meio perigoso. Tudo bem que eu posso fazer a mesma coisa com o que eu pretendo fazer. Eu tomar, mandar ele para casa da irmã. Ele já tem, o pai já vai virar um, já está, é quase um idoso. Então, ele tem uma irmã adulta, meu Deus, eu vou ter que conhecer. Outra coisa. Automaticamente, no The Sims, vai ficar que o buff, quando ele morrer, de que ela está triste. E eu vou tirar com o cheat. Por quê? Não faz sentido, né? Na lógica aqui, não vai fazer sentido essa situação. Então, eu vou tirar o cheat. Vai, minha filha, vai cuidar do seu filho, que está na hora do maridão tentar, a partir dessa, para melhor. Troquei, fodei. Não, filho, você não. Você vai fazer comida. Você é zero de habilidade de culinária, o que é, o que nós queremos. Vamos continuar aqui, nesse daqui que já está aqui. Continuar. Vamos guardar esse aqui. Vamos guardar esse aqui. Gente, não fique irritado, não, meu filho. Ele não quer fazer? Esses Sims são terríveis. O que que está acontecendo? O que está acontecendo com você, cara? Macarrão com queijo, então, faz. Não, você não vai namorar. Não vai namorar. Espero que você não pegue para deixar ali em cima. Isso. Ai, ai, vamos adiantar aqui. Isso, Eva, vai dormir. Que os olhos não veem, o coração não sente. Você não precisa ver ele dormir, morrer. Ele é um imprestável, inútil. Não termina as coisas em casa, nem por um decreto. Até para morrer ele é difícil. Olha, vai cozinhar do outro lado da mureta. Ele já cozinhou. Ai, não. Que absurdo. Vai, continua. E nisso está aqui, caindo e caindo, né? Você não vai comer. Não vai. Sinto muito em te informar. Pode ficar puto, querido. Não. Sempre para morrer dá trabalho, né? Não teve uma gameplay de Viúva Negra que eu assisti que não tivesse dado trabalho para morrer. E o pior é que nem para estar frio ou calor agora. Não, não come, não. Ele está puto. Ele está puto demais. Nem para estar frio ou calor agora para ele poder morrer. Está furioso, gente. Está furioso. E a comida detesta culinária. Eu vou botar aqui não, porque senão ele não vai querer ficar cozinhando e aí vai me atrapalhar. Pega fogo, fogão. É verdade? Eu vou até tirar isso aqui para não vir bombeiro, né? Senão o bombeiro vai vir. E não é para vir. Vamos ver. Não come, comer jantar. Vou fazer isso aqui que eu não sei o que que é. Vai que é sua. Não come mais não, meu filho. Cor da Eva. E a comida está excelente. Não, Eva. Vem cá. Não sei daí. Você não quer que seja um acidente que ninguém descubra? Então você está tomando conta do seu bebecito, filhinho, enquanto ele faz uma jantinha para vocês. Oh, ele foi dormir. Ele é muito mala. E não pega fogo não, hein? Se eu não quisesse, já tinha pegado fogo em tudo já. Já estava tudo pegando fogo já. Vai amanhecer o dia. E ele simplesmente está aqui ainda. A Eva vai acabar comendo aqui. Come e vai disfarçando para o quarto, Eva. Vou pegar ele e botar para cozinhar de novo. Vou ficar botando para ficar cozinhando. Vou botar para assar. Vai lá, assa outra coisa. Não, marido. Isso, vai. Sono. Toma café da manhã. Ai, hoje ele não vai poder ir. Que triste. Gente, ele não tinha pontos e a comida dele está excelente. Vem dormir. Eu vou aproveitar que o bebê está dormindo, que ele acordou a madrugada toda. Não, não toma banho, filho. Vem fazer as coisas. Gente, é mais difícil. É mais difícil do que se imagina matar, hein? É muito difícil. Porção única. Ficar gastando, não. O cara já chegou no nível 3 de culinária. Não, você não vai trabalhar. Ele já chegou no nível 3 de culinária e não botou fogo no fogão. Tem como um bagulho desse? Não tem, gente. Está a criança chorando aqui a manhã. Soca a fralda suja. Balançar. Aconchegar. Acho que hoje é aniversário dele, né? Hoje é aniversário do Thomas. Não, querido. Isso. Tem que pegar fogo nesse fogão, gente. Tomar café da manhã, torrada com o ovo. Ele vai ligar para o serviço e vai pedir uma folga remunerada. Estou ajudando minha esposa, nosso bebê recém-nascido. Ele quer ter outro bebê com o Eva. Você gosta de beber, né? Eu tinha quatro com a outra esposa. Já tem um com o Eva. Esse gosta. Isso. Sem comer. Não, não é para comer. Não é para comer. Comer branco. Tirou o dia de fogo. Não é remunerado, não, né? Ele vai desmaiar. E não pega fogo. E não pega fogo. Bem. Será que esse fogão não é vagabundo o suficiente? Porque está dizendo que é bom gerenciador de calor. Comprei mais baratinho, gente. Até sumiu já. Comer. Comer. Continuar. Panquecas. Continuar. Olha, comida dele. Tudo excelente. É incrível. Porque a comida é toda excelente. Gente, quem nos incomoda? A filha dele. Então, Nathalie. Você que vai criar seu irmão. Você tem emprego. Além de ser uma cleptomaníaca. E roubar. Pois é, você vai criar seu irmãozinho. Não tem ninguém em casa. Gente, será que tem alguma coisa que pega fogo mais rápido? O cara já está o crânio na culinária. Ele já está o cara na culinária e comeu. Ai, ai. Acho que eu vou deixar ele trabalhar. Mas já está na hora de vir embora? Três horas da tarde. E quem sabe, lindo, trabalhar. Ele não... Vem, Eva. Vem cá, pega alguma coisa para você comer. Porque temos comida. Se temos. Comida é o que temos. Ai, esse bebê. Que não para de chorar. Não, não pode namorar. Não pode conversar. Você já falou. Você já se despediu dele. Já despediu. Ai, meu filho. Cozinha isso aí. Ai, amor. Enquanto você está aí fazendo um papá... Um papis. Cara... Já está até pela confeitaria já. Ai, ai. Eu vou correr um pouquinho. Para manter a forma. Cadê correr? Continua aqui. Gente... É muito difícil matar. Se eu não quisesse, ele já tinha morrido. Se eu não quisesse, ele já teria morrido. Tenho certeza disso. Meu irmão, morre sim. Uma facilidade. Comer jantar... Ela já voltou para casa. Vamos ver como é que ela está. Que ela está cheia do ódio aqui. Que ele não morreu até agora. Ela está furiosa. Porque ele não morreu até agora. O cara já está nível 5 de culinária. E não morreu. Ela está pé da vida com isso. Como assim que esse cara não morre? Como ela não quer levantar nenhuma suspeita. Ela não faz mais nada. Deixa eu tentar ver se ele morre por conta própria. Vamos fazer um... Vou rebotá-la para fazer um alto baúba aqui. Não é mais. Nem tem. Eu tirei o Slice of Lice. Não tem. Ótimo. Agora ele vai reparar o fogão. Ó, o cara já está... O cara está um mestre cuca. Amor, conserta o fogão, por favor. Ele estragou. Ela está lavando a mão e já deu que está dormindo. Olha, adormecida. Ela está indo para a cama. Ai, desmaiar. Vai reparar o fogão. Podia levar ela ao choque reparando esse fogão. Então, parece que talvez morra de chegar o dia sem trabalhar e não morre. Terminar de consertar, continuar o espaguete. Eita, lasqueira. Que homem difícil de morrer, hein. Tem muito vigor. Olha lá. Não morreu ele trocutado, não. Ai, meu pai. Bolo de arroz. Poção única. Ela está aqui é cheia de comida podre na geladeira. E esse homem não morre. Gente, como é que eu vou fazer esse homem morrer? Não consigo. Não consigo. Já pache. Estou cansada. Já cansei e ele não morre. E ela precisa de diversão. E se fizer um balbo? Já sei. Meia-noite, né? Terminou? Então, agora continua com isso aqui. Ops, quem é esse aqui na minha porta? Deixa eu ver. Quem eres tu? Emma Stuart. Jovem e adulta. Está tendo alguma festa na cidade? Não, filho. Dorme não. Dorme não. De jeito, maneira. Cozinhar. É o que tu faz melhor. A criança já tem 1.500 anos. E o pai não morre. A Pocoeva morre ali porque eu não estou cuidando e o pai não morre. E aí, já tem até a habilidade gourmet. Ela está tensa. Ela está tensa porque ela não aguenta mais. Thomas cresceu. Vou deixar aqui a primeira. Da primeira aleatória que eu fizer, vou deixar o traço, tá? Clica aí. Oi, que lindo. Ele é encantador. Então, gente, já é meio-dia. O bichinho está cheio dos estilos. Eu vou colocar ela para ir lá. Que como ela não quer ter filhos, não é uma agenda consulta de planejamento familiar. Como ela não quer ter filhos, não é uma coisa que a interessa, não tem a ver com o que ela quer para a vida dela. Ela vai ter que... Ela vai fazer isso. Não vai comer não, né? Eu vou botar ele para correr. Quem sabe? Correr. Deixar o Thomas pegar um pedaço. Vai, ele correr, vai. Tem que ficar de olho quando ele voltar. Gente, o Thomas veio com aquela cara estranha, mas eu já sei o que é. Quando eu reiniciar o jogo, eu vou tirar. Gente, é horrível. Olha aí. Ainda bem que ele está com óculos. Se ele não estivesse com óculos... Ó, criança perturbada. Em vez de comer, foi fazer bagunça no armário. Por isso que a mãe não quer. Isso porque ele é amável. Vou botar alguma coisa. Vou botar uma origem. Poção única. Que tenha comida nessa geladeira, hein? E correr. Vamos ver onde que ele está. Correndo. O que se eu botar ele para correr de novo? Será que ele morre? Testar limite. Vai, testar limite. Vai, 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 vai. Ele está mancando, ó. Na verdade, se ele estivesse com fome, ajudaria bastante ele morrer, mas... Eva foi ao médico e decidiu começar a usar métodos anticoncepcionais hormonais. Ela pode apresentar efeitos colaterais. A prescrição será renovada automaticamente até que Eva cancele. Ótimo. Não queremos mais babies. Vimos ter feito isso desde o início. E se a gente botar ele para machar? Ele está ficando com fome. Então, a gente pode ver... Ai, dia de folga. Recebeu 568. Que lindo. Machar por aí. Vai, machar por aí. Isso. Vou comprar um vasinho e uma caminha. 200 conto uma cama. Tá? Vai atrapalhar para passar, mas vou deixar aqui por enquanto. E um vaso. Vou botar aqui no banheiro, do lado do outro. Vai, criança. Dormir. Ajuda com o troninho. Vai pedir a mãe. Vai, minha filha. Ajuda seu filho. Depois que você ajudar, você pode ir dormir. E vamos ver lá. Vamos ver lá. Vamos ver o... Bonitão como é que anda. E parou. Vamos botar ele para marchar de novo. De que será que esse homem vai morrer, gente? De que será que ele morre? De sono? De bexiga solta? De que será que ele vai morrer? Ele vai fazer pipis. Tadinho. Eu estou ficando com pena. Mas ela não tem. Ela não tem pena. Vamos testar o limite. Vamos tentar testar o limite. Se é que ele aguenta algum limite. Se é que ele pode ainda. Está indo para onde? Ele está correndo. Eu não sei nem o que ele está fazendo. Ele não sei se está andando, está desmaiando, está mijando. E ele ainda está com a diversão cheia. Agora a gente pode. Boa ideia. E se a gente fizer um oba-oba com ele assim, todo ruim? Oi, gente. Vem, dorme direito, criança. Precisa dormir de verdade. Que massa. Ai, ai. Gente, será que é possível que esse homem... Eu vou mandar ele trabalhar. Amanhecer o dia, eu mandei ele trabalhar. Vou porque... Quem sabe ele não morre trabalhando. Vou marchar por aí agora. Ai, cara. Ó. Muito difícil. Muito difícil. Arrumar um velhinho e ficar fazendo oba-oba com ele. É muito melhor. Ainda mais que agora já está... Já toma seus métodos anticoncepcionais. Tão bonitinho, achando, gente. Eu já joguei com o militar. Mas já tem tempo. E eu não lembrava disso aqui. Mas já é sexta-feira. Estamos desde terça tentando matar esse cara. Então, o que vamos fazer? Gente, a criança está a coisa mais horrível do mundo. Olha isso. Ai, Deus. Seria bom, né? Que pegasse... Estragasse alguma coisa agora para ele consertar, né? Ai, quem sabe... Levava um choque. Esse som que está ligado aqui podia estragar. Olha aqui. Essa árvore... Essa pintura tem tudo a ver com ela. Essa sim. Não, mas não tem nada para você fazer em casa. E se aprimorar... Será que leva um choque aprimorando? Não tem nada para aprimorar. Vou botar ele para fazer mais alguma coisinha aqui. Vou botar ele para cozinhar só mais uma coisa. Na verdade, eu não vou botar mais... Não vou botar, não. Eu vou finalizar o episódio por aqui. Ele está demorando demais para morrer. Está dando muito trabalho. Deixa eu ir para o próximo episódio. Mas já volto também com esse bebê. Vou tentar... Vou ver se eu consigo tirar logo essa... Esse CP com o problema. Gente, amém seu dia. Vou mandar ele trabalhar. Vou. Não tem marchar por aí, mas não vou deixar ele marchar, não. Ele vai trabalhar. Porque a melhor coisa... O cara cansado desse jeito vai trabalhar. Isso. Bota ele para cozinhar só mais alguma coisa e deixa ele trabalhar. Na hora dele trabalhar. Falta um minuto. Vai terminar isso aqui, cara. Vai terminar para você trabalhar. Seu pai está terminando ali. Tomás, você já vai comer. Pronto, vem. Meu Deus, não terminou. Vem, Eva. Termina para o seu filho. Tem que trabalhar duro. O que foi, Eva? Vem, Tomás. Come. Então é isso, gente. Vou terminando por aqui. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like. E até o próximo episódio. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.